Doido mesmo, você é pai de dois meninos, Noá e Inã. Noá e Inã, né? Noá e Inã. Você não quer ter o Hilary, não? Não, sério mesmo. Você não quer ter a Gema, não? Aí não, aí eu vou terminar o programa. Você vai olhar de noite com o Alexandre Nero, beijo. E claro, por causa de Santa Clara, meu amor. Padroeira da televisão brasileira. Ah, que te deu teu emprego aqui, te abençoou diariamente. E agora eu quero ver perguntas que só você pode fazer pra você mesmo no quadro Nero Entrevista Nero. Você entendeu alguma pergunta do programa? Não consigo entender direito o que a Tata fala. Que é impávido. Tem uma música, né? Impávido Colosso, tem um hino nacional, uma coisa assim. Nero, você é considerado velho. Como que você se sente? Até você, cara. Nero, como você se sente sendo um dos mil e quinhentos melhores atores da Rede Globo? Dois mil e quinhentos, tem tudo isso aqui, não é louco? É, na verdade tem setenta, mas foi onde você se encaixou. É um lugar digno. Nero, eu sou eu, você é você. O que você perguntaria pra você mesmo, sendo que você sou eu ou você é você? Mas eu sou eu mesmo? Sim, mas, ó... Não, 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 pode, pode, pode falar. Não, vai, termina, termina, termina a pergunta. Não, termina, porque é... Muito obrigado pela entrevista. Nero, maravilhoso, eu queria fazer algumas perguntas pra você, tirar algumas curiosidades, umas dúvidas que nós, seus fãs, eu uso aspas, temos em relação à sua vida sexual, porém de maneira muito leve, então você fica à vontade de não responder, como você fez durante todo o programa. Entre um ato e outro, você pede o intervalo ou segue, só troca a camisa e segue? Intervalo, grande intervalo. Meses? Meses. Já foi pego batendo um texto aqui no toalete? É... não, nunca fui pego. A sua embocadura é mais pro estilo gaitinha ou é um estilo trombonezão? Ou é gaitinha? Eu chuto com as duas, chuto com as duas. Você joga um óleo antes ou já sai tacando fogo em Roma? Hoje eu tô tacando óleo, antes eu fazia, jogava fogo, agora... Tô velho. Não, Nero, você tá nessa fase, querida? Não, tô brincando. Quando um avião arremete na hora da decolagem, você remarca o voo na hora ou deixa a viagem pra outro dia? Avião arremeteu. Você fala, não, eu vou comprar essa caçada pra outro dia ou não? Você fala, não? Eu marco, não, na hora, na hora, não tenho medo de avião, não. Mas você tá entendendo, né? A gente não tava falando sobre, sei lá, dar cu e começou a falar... Ah, metaforazinha? Você respondeu cinco perguntas onde você falou que você enfia a boca na... Ah, era tudo assim? Era, Nero. Quem é, Nero? Essa é a verdade, a pergunta era certa. Nossa, eu perdi lá o começo da fio da meada. Tá, você falou que você deu o cu para o... Então você bate texto sozinho? Gosto de bater texto sozinho em casa? Tô ensaiando, tô batendo meu texto aqui. Eu bato muito texto, bato muito texto. Todo dia? Não, 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 todo dia. Pede ajuda pra amigo, amiguinho teu próximo? Um colega que te conheça legal? Sim. Você já fez o show da virada aqui na Globo? Já fez, não? O show da virada, vários artistas entram, faz aqui. Já deu o show da virada, não? Sei, sei. Não, não, não. É um arquivo confidencial. Aham, sei. Agora eu tô entendendo a piadinha. O programa inteiro era isso. Aquele aqui. Coxia. É um lugar escuro e sagrado e inacessível ou um livre trânsito para os seus amigos? Não, é da vontade. Seus amigos podem ter acesso à sua coxia com muita facilidade. Ai, caraca. Eu tô pensando... Essas metáforas tão complicadas pra mim, tão tensas essas coisas. Não, não. É, depende. Também quem é o amigo. Depende, é. Quem é o eleu. Você já perdeu o papel principal pro figurante? E ficou sabendo. Como assim ele pegou meu papel? Não adianta ficar lento. Deixa eu fazer a piadinha. Deixa eu fazer meu cérebro. Eu preciso pensar na... Transformar a... O texto na metáfora, entendeu? Mas eu mando por e-mail. Já perdi pra caramba. Virei figurante. Muito. Eu gosto de ser figurante. Não, mas você era papel principal. Eu já entendi. Ah, tá. Já perdeu o época de figurante? Agora entendi. Agora eu tô entendendo tudo. É? Claro. Rápido, hein? Passou duas horas. Eu quero ver. Você nasceu em Curitiba, Nero? Tudo isso é que eu quero saber. Se você é onde você nasceu. Nasceu em Curitiba? Eu sou ator de processo. É que eu não costumo fazer essas metáforas. Eu costumo falar direto. Então é difícil. Come muito cu, Nero? Já tomou uma dedada maneira? Já enfiaram dois dedão na tua bunda e giraram? E aí, mete a boca no tambor e lambuza a cara? Sai com a boca do palhaço, meu irmão? Tô tentando ser a maneira contigo pra não te... Pra não fazer merda aqui? Nero. Já recebeu uma crítica negativa sobre a tua peça? Várias vezes. Você entendeu, né? Você ficou na luz, Nero? Claro, já entendi. Tá. Você acredita na meia entrada? Ah, eu acredito. Acredito. Ah, eu acredito na meia entrada. Às vezes eu acredito até não entrar na... Eu acho que às vezes o bate-papo na porta de entrada é bacana. Eu acho que pode ser muito... Tudo muito... Ah, muito... Como assim? Eu tô imaginando você falar conversa... A meia entrada, né? Aquele golpe da meia entrada. Sim. Você fica conversando como? Você fica aí... E aí a pessoa fica esperando você... Ah, não, não, tem lá, não. Tem muito tipo de conversa. Tem vários tipos de conversa. Tua performance é pra ser aplaudida de pé? Pelo grande público? Pá! Grande ator? Ou é mais pela crítica especializada? Assim como o teatro vai depender do dia. Da boa vontade, do público... Entende. Da minha, do bom humor. O seu negócio é no bissexto, né? Se bebeu, se não bebeu. Tem muita coisa. Já vi que é um evento, a gente tem que fazer. Hoje vai ter. Aí marca pra 2027. E você dá aquele truquezinho do tipo... Ih, deixa eu ver se a abóbora tá madura. Opa! Não, desse jeito não. De um jeito mais... Sim. Mais técnico em agropecuária. Ah, agora... Eba! Vamos comemorar, gente! Olha, é pra aplaudir de pé a igreja. O Nero conseguiu ir pra isso depois de sete horas. Mas vai marcar aquele break. Eba! Eba!